Márcio Teixeira conta que era só mais um dia de trabalho. Ele é prático e estava em São Sebastião quando foi chamado para conduzir dois navios que estavam atracados no porto descarregando o petróleo. As condições eram as piores possíveis. Mar revolto, ventos muito fortes, foram vários desafios. Embarcar já foi um desafio. Eu consegui embarcar primeiro, até por isso eu chegando no navio fui tomando as decisões iniciais e decidi que o meu navio rebocaria do Abreu. O Abreu, para ele embarcar foi até mais complicado porque eu estava em um lado onde o vento, a gente chama de sombra, o vento entrava pela esquerda, que é o lado do navio do Abreu, e saía pela direita que era onde estava o meu navio. Então ali ele forma uma sombra, os navios formam uma sombra no mar. Então eu consegui embarcar com mais rapidez, o Abreu teve mais dificuldade e foi um embarque até mais perigoso para o Abreu. E essa foi a primeira dificuldade. A segunda foi quando a gente soube do tripulante que estava passando mal, que teria que ser evacuado. Foi um momento muito tenso também, porque exigia uma manobra tanto do navio do Abreu, quanto do meu navio, quanto a do rebocador que recebeu o tripulante para levar para a terra. Fábio Abreu foi o prático que atuou junto com o Márcio. Ele relata que o procedimento para retirar o tripulante doente de um dos navios foi delicado e tenso. A gente dispensou um rebocador da manobra e passamos o tripulante do meu navio para o navio Rio 2016 e do Rio 2016 para o rebocador. Foi importante também o trabalho das equipes dos navios para a celeridade desse processo. O presidente da praticagem do estado de São Paulo explica que a ação dos dois práticos evitou um desastre. Os navios já estavam indo em direção à Ilha Bela, a uma área de muitas pedras, o que certamente ia gerar derramamento de petróleo bruto com consequências ambientais muito sérias, consequências econômicas para o turismo na região, que toda aquela região do litoral norte vive do turismo praiano, digamos assim. Então eles tiveram uma atuação muito precisa, assumindo os meios disponíveis, que eram escassos, apenas quatro rebocadores, que é o que se usa normalmente para manobrar um superpetroleiro desses. E eles estavam com dois, um a contrabordo do outro, em situação extrema. O feito dos práticos Fábio e Márcio foi reconhecido pela IMO, Organização Marítima Internacional. Os dois vão ser premiados por bravura excepcional no mar. É a mais alta honraria concedida pela Comunidade Marítima Mundial. É a segunda vez que práticos brasileiros recebem o prêmio. A primeira foi há 12 anos. Isso pra nós foi um reconhecimento muito importante. É o prêmio mais importante nessa área do universo marítimo. E ele deve ser entregue em Londres na primeira oportunidade que a pandemia permitiu. Os práticos não imaginavam que seriam premiados. Para a Comunidade Marítima Internacional, eles são verdadeiros heróis. Eu agradeço a todos que estão envolvidos nesse processo aí. E fico feliz que o Nome do Brasil esteja mais uma vez nesse prêmio por bravura excepcional no mar em uma organização internacional como é a IMO. A gente sempre procura responder a qualquer emergência. O homem do mar tem essa consciência de que emergência no mar você vai fazer o máximo até o impossível para conseguir atender.